Que esqueça até de mim Eu rio com amor Que esqueça até Olha aquela mostradinha Cante comigo Era assim Cada um foi ao seu lado Estar respeito não tem jeito O engano foi enganado Eu não vou ao fim Te levar sem ser amado Eu não aceito o meu peito Como o amor despertaçado Você não soube entender Os meus apelos Apaixonadamente me empreitei Suas mãos Eu sou inútil dizer Que tudo foi sem querer E agora que é meu perdão Joga a culpa no peitado do meu coração Foi inútil dizer Tudo proibido a você A praça inteira Ali dentro dos regios Como antigamente Olha o crente coral da noite Diga Cristal quebrado Cristal quebrado não cola jamais Tô melhor do meu coração Tô melhor misto Baby, baby, eu juro Te amar nunca mais Você não soube entender os meus apelos Eu sou inútil Apaixonadamente me empreitei Apaixonadamente me empreitei Eu sou inútil dizer O proibido a você O proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos Sonhos feridos No curão não sai Melhor me esquecer Não conto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais E deixa a gente mais tudo na lua Abestelhado tudo no meio da rua Um novo menino sorrindo Cantar o lance e falar Isso é que é raporo Vinte e quatro horas por dia Perto aqui do estiberto E madrugada fria Oliveira dos vaginhos Vamos, vamos lá Oh, yeah! Bora, vai! A dor e o feitinho Desce! Eu acordei daquele jeito Sem que vocês Um portão portento Abre o centro Que ao mesmo tempo Leve o flote Branco e transparente Solto pelo ar E o sorriso aberto E você é por perto Pra morar é coisa boa Eita coisa boa Não demora Me namora Eu tô quente A todo vapor Não demora Me namora Eu tô batendo de tarde Encarna Sem que o coração No meio do coração Oliveira dos vaginhos Diga lá Isso é que é raporo E o lixo é cheio de vés Do mundo na ruma Abissalhado Vindo no meio da rua Um novo menino Sorrindo Sorrindo O cara orando Sem parar Isso é que é raporo Vinte e quatro horas unida Até pelo inverno e madrugada fria E nenhum gelado pode apagar Eu tô daquele jeito Oranel me robota pra quebrar Eu tô daquele jeito Para liberar os vaginhos Oranel me robota Ou até pelo inverno e madrugada fria Eu tô daquele jeito Eu sei o que ia ser E eu tô derretendo gelo Todo aquele jeito Pra te sentir Eu tô quente Eu tô com a cor A minha mano demora Eu tô batendo de parada Em calor Sem o mesmo coração Com o mesmo pressão Uai Isso é que é raporo Vinte e quatro horas unida E o lixo é cheio de vés Do mundo na ruma Abissalhado Do mundo no meio da rua E o lixo Jogado no oceano Que a galera que eu vi Oh É não forro bem Com as horas no dia Percavendo essa ideia Que madrugada fria E nenhuma gelada Não pode apagar Queimando 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 Essa é mais uma que faz parte da nossa história Essa é o que é você fazendo comigo Faz parte da nossa história Amor, amor, você Amor, amor, você Amor, amor, você Amor, amor, você Eu gosto de você Não amei ninguém No meu coração Só fico com você Vem me somar aqui Quero te abraçar Te dar o meu calor Dizer que ainda estou Apaixonado por você Amor, amor, você Eu gosto de pé no fogo Filiado por você Quando você tem o meu Quero te trazer Amor, amor, eu vou você Amor, amor, você Amor, amor, você Amor, amor, você Amor é como você Amor é como você Amor é como você